E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Task Slab. E hoje eu vou mostrar pra vocês a diferença que deu quando eu fiz o upgrade da minha impressora 3D. Então eu tenho essa Ender 3 aqui atrás, eu peguei e mudei a placa dela pra uma SKR 1.4 Pro. E essa placa, ela tem um detalhe de que ela tem drivers de motor de passo removíveis. Então aqui, olha, eu tenho a placa original da Ender. Essa placa aqui, você pode ver, esses dissipadores aqui, eles são os drivers de motor de passo. Então eles são fixos. Esse daqui no cantinho aqui é o processador AT-Mega de 8 bits. A placa ASKR, ela é uma placa com processador de 32 bits. E os drivers que eu estou usando são os TMC2209. E os drivers originais dessa Ender 3 aqui, eles são drivers analógicos, são drivers clássicos. E eles são ligeiramente barulhentos. Muitas pessoas reclamam do barulho da impressora da Ender 3, daquele barulho bem agudo, fazendo... No fundo, sabe? E com razão, tipo, com o tempo você começa a perceber que... Começa a encher o saco esse barulho no fundo, tá ligado? Então eu vou mostrar pra vocês a diferença de som entre os drivers originais e os drivers TMC2209. Vale lembrar que eu fiz o upgrade pra placa de 32 bits. E a placa de 32 bits, ela não interfere no seu barulho, tá? Então se você comprar uma placa de 32 bits com os mesmos drivers que a Ender original, você provavelmente vai ter o mesmo problema de barulho, tá? Sobre a qualidade da impressão, também não tive nenhuma diferença notável entre os dois. A firmware tem bem mais recursos, né? Tipo, o ARM de 32 bits, ele consegue ter muito mais recursos pra funcionar. Então, antes de começar e mostrar pra vocês a diferença do antes e depois desses drivers e motor de passo, já deixa seu like, seu subscribe. Tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos que estão por aí vir agora em 2021. E vamos para as diferenças. Então aqui, esse é o home do driver original, na placa da Creality. E vamos para as diferenças. E este é o mesmo home para o TMC 2209. Parece inacreditável, mas realmente é surpreendentemente silencioso. Com os coolers desligados, não dá pra ouvir nada. Então eu vou mostrar o mesmo vídeo aqui do TMC 2209, porque com o cooler desligado. Pois, na placa de 32 bits, por ela ter mais entradas e saídas, é possível controlar também o cooler da extrusora, o qual só liga a 60 graus. Então, como eu estou fazendo o home com o bico de extrusão gelado, ele está totalmente desligado e a impressora não faz nenhum barulho. Repara só que mágica. E aí E aí E aí É realmente surpreendente, né? Agora, olha a diferença na hora que eu estou nivelando a mesa E, mesmo devendo ter impressão, a diferença é significativa Então, este daqui é o vídeo dele com a placa original Imprimindo um cubo de calibração E aqui temos a mesma impressão, só que feita nos drivers novos Uma diferença bem significativa, não é? De fato Além disso, estes drivers têm uma função a mais do que o original Que é o driver de stall guard O stall guard é o que o que ele impede Na hora que o seu motor de passo chegar no final do curso dele E ele travar por algum motivo Ou ele travar até mesmo antes do final do curso O driver automaticamente vai detectar uma sobrecorrente Pois você travou o motor E ele vai desarmar sozinho Então, isso é muito bom Porque isso evita de você, sei lá Se você deixar a sua impressora 3D imprimindo sozinho Cara, convenhamos Às vezes tem impressão de 20 horas, né? Você vai deixar sozinho a sua impressão Por um tempo É bem perigoso Se por algum motivo Alguma coisa enroscar E ele passar do fim do limite dele E ele ficar forçando o motor Você pode tanto queimar o motor Quanto queimar os drivers de motor de passo Que são relativamente sensíveis Com a função stall guard Você não vai ter nenhum esse problema Ele vai chegar no final e vai travar Além disso Existe uma opção De você usar essa função de stall guard Para notificar a placa controladora De que o seu motor O seu carrinho Chegou no fim do curso dele Tornando desnecessário Qualquer tipo de chaves de fim de curso Então aquelas chavinhas que tem Que é onde ele faz o clique e clique Elas não são necessárias Com drivers de stall guard Vocês podem reparar que No meu eu ainda deixei As funções de chave de fim de curso Porque Para você conseguir Pegar e deixar a chave de fim Tirar a chave de fim de curso Realmente E deixar a função de stall guard Você precisa de uma estrutura Relativamente resistente Porque o que acontece O motor tem que realmente Bater no final Para ele conseguir detectar Essa mudança de corrente Tipo ele realmente saber que terminou ali Enquanto no eixo X Talvez não seria tanto problema Porque ele está batendo alumínio ali Tem um amortecimento e tudo mais No eixo Z Eu tenho um BLTouch No caso o 3D Touch Eu não tenho o BLTouch original E ele é extremamente frágil Não é difícil quebrar a ponta dele Eu nunca quebrei por sorte Mas qualquer empurrada demais ali Vai quebrar a ponta Então não é legal deixar A controladora descobrir Que ela chegou no fim do curso dela Socando o hotend Em cima da mesa Então eu deixei os originais As chaves de fim de curso original Obviamente o meu Z Eu não uso chave de fim de curso Eu uso o BLTouch para isso E porque funciona muito melhor Mas Essa função existe A firmware Merlin suporta já E os TMC suporta Um único detalhe é que Se você quiser usar isso Nessas placas 32 bits Muito provavelmente Você vai ter que cortar O pino de diagnóstico Que vem Nesses drivers TMC 2209 Porque eles são Fisicamente ligados Ao mesmo pino Que ele é ligado A chave de fim de curso Então apesar de na placa As duas pontas Estarem completamente Em posições distintas Da placa de controle Esses dois pinos São ligados exatamente No mesmo pino Dentro do micro controlador Então Caso você tenha A função de diagnóstico Um driver Que tenha o pino de diagnóstico Não só o TMC 2209 Existem alguns outros drivers Que tem isso De função também Você vai precisar cortar Se você quiser usar A chave de fim de curso O que é Uma prática um pouquinho Destrutiva Porque você tem que cortar Um pino do driver Mas É uma opção Que você tem Você pode decidir Se você quer Deixar a função de stall guard Notificar O fim de curso Ou se você prefere A chave de fim de curso Do mesmo jeito No meu caso Eu deixei a chave de fim de curso Justamente pelos motivos Que eu falei Dessa maneira Fica um pouco mais seguro Vale lembrar Que a função stall guard Continua funcionando Porém Ele não notifica A controladora De que isso ocorreu Tá Então A controladora Não tem nenhuma maneira De saber De que o driver De motor de passo Foi desligado Então provavelmente Se você tiver Algum acidente E o driver E o motor Travar Ela vai continuar Imprimindo Como se nada Tivesse acontecido O que não é Exatamente muito bom Mas É melhor Do que você Queimar o seu motor De passo Ou muito pior Queimar a placa De controle Mas é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo E até a próxima E até a próxima